Em nome de Pirateiro, C10 gravando tudo ao vivo César Moreno 2023, bebê Sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela porra Sabendo em visão, vai Eu tô gostando, vem, ela me pede, mas não para não Vem, vem sentando gostocinho pro pai Vem jogando de latinho, neném Vem me deslizando, vai Eu tô gostando, vem, ela me pede, mas não para não Vem sentando gostocinho pro pai Vem jogando de latinho, neném Moreno do voo Sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela porra Sabendo em visão, vai, eu tô gostando, vem, ela me pede, mas não para não Vem, vem sentando gostocinho pro pai Vem jogando de latinho, neném Vem me deslizando, vai, eu tô gostando, vem, ela me pede, mas não para não Vem, vem sentando gostocinho pro pai Vem jogando de latinho, vem me deslizando, vai, eu tô gostando, vem, ela me pede, mas não para não Vem, 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 vem sentando gostocinho pro pai Vem jogando de latinho, neném Vem sentando gostocinho pro pai Vem sentando de latinho, neném Baixa aí na sua plataforma digital Moreno do forró É Pizeiro César Moreno Aqui é moral Acesse pirateirocebeus.net Moreno Dexa na curta, chapéu curo preto Trajado de bruto, nós se arrumar sendo feio Hoje tem rodeio, hoje tem muvuca A mulherada alheia e os vaqueiros surtem Nem voz de pagar bebida, cara Mas sou eu que levo ela pra casa Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Chama na pressão, bebê Moreno Chama, chama Dança na curta, chapéu curo preto Trajado de bruto, nós se arrumar sendo feio Hoje tem rodeio, hoje tem muvuca A mulherada alheia e os vaqueiros surtem Nem voz de pagar bebida, cara Mas sou eu que levo ela pra casa Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Passa o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Faço o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos Faço o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Te jogo na cama e dou uns beijos E vai tomando o tapa do vaqueiro Faço o rabo de cavalo no cabelo E vai tomando o tapa do vaqueiro Chama Morenão 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 Espora de coração César no meu Pra você se apaixonar Acesse Piratemocedus.net Fizemos tantas coisas Até aparecer o amor Era pra ser um caso indiferente Mas a gente se envolveu Eu sempre soube que tinha mais alguém Não era só eu Sei que você tá feliz O amante nunca pode incomodar Não é isso que eu queria pra mim Mas o nosso segredo é Deus te guarda Eu não quero estragar nada Você tem seu compromisso E sabe que eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu nem vou nem falar nada Nosso caso é sempre aberto Vai seguir a sua vida Amor a três Mas nunca deu certo Mas nunca deu certo Eu não quero estragar Eu não quero estragar nada Você tem seu compromisso E sabe que eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu nem vou nem falar nada Eu nem vou nem falar nada Eu nem vou nem falar nada Nada, 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 nada Vai viver a sua vida Amor a três Nunca eu servo Chama, bebê Alô, Adson Dias Estourado A essência do fã Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Chora, bebê! Marina! Marina! Revirando as gavetas de um passado recente Vi um cartão de feliz ano novo Dizendo amor eu te amo pra sempre Esse vai ser o nosso ano Mas vou ser além Te engardeando, eu vou de cama Ouviu de uma boca falsa que te engana Te fez de bola de papel que ele amassou E jogou fora Eu tô rindo, mas é da boca pra fora Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo Imaginar você sem ele E sem o meu perdão Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo Mas fechei As gavetas do meu coração As gavetas do meu coração Explode coração! Mas vou ser além Te engardeando, eu vou de cama Eu vou de uma boca falsa que te engana E virou bala de papel que ele amassou E soco ou fora Eu tô rindo, mas é da boca pra fora Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo Imaginar você sem ele Sem o meu perdão Sem o meu perdão A pele pra dentro Ainda estou sofrendo Mas fechei As gavetas do meu coração 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 E você também As gavetas do meu coração Revirando as gavetas de um passado recente Ouvi um cartão de feliz ano novo Dizendo amor eu te amo pra sempre Esse vai ser o nosso ano Mas vou ser além de engardear no erro de cama Ouviu de uma boca falsa que te engana Te fez de bola de papel que ele amassou e jogou fora Eu tô rindo mas é da boca pra fora Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo imaginar você sem ele E sem o meu perdão Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo mas fechei As gavetas do meu coração As gavetas do meu coração Explode coração Mas vou ser além de engardear no erro de cama Ouviu de uma boca falsa que te engana E virou bala de papel que ele amassou e jogou fora Eu tô rindo mas é da boca pra fora Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo imaginar você sem ele Sem o meu perdão Sem o meu perdão A pele pra dentro Ainda estou sofrendo mas fechei As gavetas do meu coração 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 A pele pra dentro Ainda estou sofrendo imaginar você sem ele Sem o meu perdão Da pele pra dentro Ainda estou sofrendo mas fechei As gavetas do meu coração As gavetas do meu coração What it now? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só beber da quente Por causa de um coração gelando Amor e raiva Entra lado a lado Cada retardo escubado Tudo que é dado E é o que tá tendo Pedaço de desamor pra tudo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, 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 oh Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Deixe seu recado, bateu na aula Deixe seu recado, é o que eu escuto Chama bebê Lá de coração, cachorro, lá de coração Logo hoje que eu não tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada E esse coração apaixonado por você Quando te ver ele faz Lá de coração, cachorro, lá de coração 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 Vem comigo, senhor Tá abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Lá de coração, cachorro, lá de coração, cachorro, lá de coração É só beber da quente Por causa de um coração gelando Amor e raiva, tendo lado a lado Cada retrato, escubado, tudo que é dado E é o que é dado Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar Tô sendo lá na parede Após sinal, tem seu recado Após sinal, tem seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Deixe seu recado Pada final Deixe seu recado É o que eu escuto Chama, bebê Lá de coração, cachorro, lá de coração Logo hoje que eu não tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração Apaixonado por você Quando te vê ele faz Lá de coração, cachorro Lá de coração Ah, uh, 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 uh E aí Senti que tava tudo bem A primeira rodada me fez ficar zen Na segunda derrissada chamei a terceira Quando o celular chamou atendeu de primeira Tô te ligando pra avisar que eu não volto mais E vê daí qualquer desculpa, fala pros seus pais Que eu mudei de cidade, troquei de emprego Que não dava mais Quer saber aonde eu tô? Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Brindando com a mulherada Me jogando na noitada Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Dessa vez cê me perdeu Nenhum solteiro na cidade vai beijar mais bocas do que eu Cole em mim, bebê Tô te ligando pra avisar que eu não volto mais E vê daí qualquer desculpa, fala pros seus pais Que mudei de cidade, troquei de emprego Que não dava mais Quer saber aonde eu tô? Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Brindando com a mulherada Me jogando na noitada Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Dessa vez cê me perdeu Nenhum solteiro na cidade vai beijar mais bocas do que eu Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Brindando com a mulherada Me jogando na noitada Tô na resenha de solteiro Beijando a boca de quem chegar primeiro Dessa vez cê me perdeu Nenhum solteiro na cidade vai beijar mais bocas do que eu Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o seu cheiro do morenão bandido Elas gostam de sentar no perigo De se envolver sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do preto e o boy sabe Que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Que hoje tu vira o olho galopando Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho E bota, bota, bota Que eu te boto gostosinho Chama na pegada, bebê Lourenão Chama Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do morenão bandido Elas gostam de sentar no perigo De se envolver com medo sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela disse assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho me alocando Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que eu te boto gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e você vai colapar Tem gostosinho Bota, bota, bota bebê Bota, bota, bota Que eu te boto gostosinho Morenão Estou aqui já faz três anos e nem mesmo tempo esquece Fizemos tantas coisas até aparecer o amor Era pra ser um caso indiferente Mas a gente se envolveu Eu sempre soube que tinha mais alguém Não era só alguém Sei que você tá feliz O amante nunca pode incomodar Não é isso que eu queria pra mim Mas o nosso segredo eu sei guardar Eu não quero estragar nada Você tem seu compromisso E sabe que eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu nem vou nem falar nada Nosso caso é semi-aberto Vai seguir a sua vida Amor a três nunca deu certo Sei que você tá feliz O amante nunca pode incomodar Não é isso que eu queria pra mim Mas o nosso segredo eu sei guardar Eu não quero estragar nada Eu não quero estragar nada Você tem seu compromisso E sabe que eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu nem vou nem falar nada Nosso caso é semi-aberto Vai viver a sua vida Amor a três nunca deu certo Eu não quero estragar nada Eu não quero estragar nada Você tem seu compromisso E sabe que eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Eu nem vou nem falar nada Nada, 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 nada Vai viver a sua vida Amor a três nunca deu certo Eu não quero estragar nada Pra quem devo confessar, pro nosso padre ou pro juiz Tudo sobre o nosso casamento e as loucuras que eu fiz Eu não queria te perder, mas perdi Minha casa, minha vida e toda movilha foi a pensação Mas o amor terminou antes da última parcela do nosso cartão O melhor é fazer, pra gente não sofrer Alô, Mano Gomes, pode chorar aí que eu canto aqui, bebê, bora Você brinca com a casa, eu brinca com o cago Eu levo o cachorro e no peito uma dor Todas minhas coisas, põe ali no canto Eu que vou ficar, cuida bem, por favor Agora sem ressentimento Aumenta meu cachê, miséria, senão não aguento Minha casa, minha vida e toda movilha foi a pensação Mas o amor terminou antes da última parcela do nosso cartão O melhor é fazer, pra gente não se foder É fazer uma divisão Você brinca com o cago, né? Você brinca com o cago, minha vida e toda movilha foi a pensação Eu levo o cachorro e no peito uma dor Todas minhas coisas, põe ali no canto Eu que vou ficar, cuida bem, por favor Todas minhas coisas, põe ali no canto Todas minhas coisas, põe ali no canto Eu que vou ficar, cuida bem, por favor Agora sem ressentimento Quem vai ficar com o álbum de casamento? Agora sem ressentimento Quem vai ficar com o álbum de casamento? O mais besta que é eu, né? Mas eu o quê? Chora, bebê Toma Tchau, bebê Tchau, bebê Tchau, tchau. Tchau, tchau.